A Procuradoria Geral da República reafirma denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro contra senador Comero Jucá, acusado de receber 150 mil reais para defender interesses da Odebrecht. E você vai ver também. STJ encerra disputa de 70 anos pela área do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Presidente da República, dia e horário de verão de 2018, a pedido do TSE, para não atrapalhar segundo turno das eleições. TST homologa acordo referente à data base da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Previsto para esta tarde, julgamento do dissídio coletivo dos metroviários do DF, em greve há um mês. E no Dia Internacional do Imigrante, as recentes alterações na lei brasileira que rege o tema. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Justiça. A Procuradoria Geral da República reafirmou as denúncias contra o senador Comero Jucá, inclusive de corrupção e lavagem de dinheiro, e rebateu as elegações feitas pela defesa do parlamentar. Romero Jucá é acusado de receber R$ 150 mil para defender medidas provisórias de interesse da construtora da Ebrecht. A Procuradoria Geral da República enviou uma manifestação aqui, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que os argumentos apresentados pela defesa do senador sejam rejeitados. E defendeu ainda o recebimento da denúncia de corrupção e também de lavagem de dinheiro. A Procuradora Geral da República, Raquel Dodd, reforçou que Jucá violou o dever da função de senador da República ao votar pela aprovação das medidas provisórias de interesse de um grupo empresarial. O acerto em dinheiro seria feito por doação de campanha para o filho do senador. As informações foram confirmadas pelo executivo da Ebrecht, Cláudio Melo Filho, em um acordo de colaboração premiada. A defesa de Jucá alega a falta de justa causa para a ação penal quanto aos dois crimes. A manifestação da Procuradoria Geral da República será analisada pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, Simpaf, e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Condefasf, homologaram acordo no Tribunal Superior do Trabalho. A Condefasf e o Sindicato dos Trabalhadores conseguiram fechar um acordo coletivo após meses de negociação. Desde junho deste ano, a categoria e a empresa tentavam uma conciliação e após proposta da vice-presidência do TST, o acordo foi fechado. O vice-presidente do Tribunal, o ministro Emanuel Pereira, sugeriu em audiência anterior a submissão das cláusulas econômicas, como reajuste salarial, para o julgamento no início do ano que vem na sessão de dissídios coletivos do TST, e a manutenção das cláusulas sociais com algumas ressalvas. As alterações serão no auxílio alimentação, que não terá reajuste, independentemente do julgamento feito pela SDC ano que vem, e uma mudança na idade limite dos filhos dos trabalhadores para o recebimento do auxílio creche, que passa de seis para cinco anos. Para o vice-presidente do TST, a conciliação é a forma mais rápida para solucionar um conflito. Nós conseguimos, praticamente uma semana antes do Natal, fechar este acordo, que com certeza dará uma demonstração de que o acordo é melhor do que a litigância, é melhor do que o processo. O acordo é mais célebre, é mais rápido, e foi o que aconteceu, apesar de passarmos aqui quatro a cinco meses tentando chegar onde chegamos hoje. A disputa pela área do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, que durava mais de 70 anos, foi encerrada pelo STJ. A segunda turma pôs fim à disputa de um terreno com mais de 5 milhões de metros quadrados no litoral do Espírito Santo, ocupada pelo governo brasileiro em 1943. A ação foi ajuizada em 1948 e teve trânsito em julgado em 1986, quando o antigo Tribunal Federal de Recursos determinou os parâmetros para a liquidação da sentença, decisão que foi restabelecida agora pelo STJ. O recurso chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois do Tribunal Regional Federal da Segunda Região determinar em 2002 uma nova perícia para averiguar os valores a serem pagos aos ex-proprietários do terreno. Essa determinação foi após o trânsito em julgado. Estima-se que a quantia gira em torno de 180 milhões de reais. Durante o julgamento no STJ, os ministros concluíram que ao determinar uma nova perícia, o Tribunal de Segunda Instância violou a coisa julgada. De acordo com o relator, ministro Og Fernandes, não há justificativa para a nova perícia realizada em 2002, já que a decisão do TRF em 1986 já estabelecia todos os parâmetros para a liquidação. Por isso, o pagamento da indenização deve seguir essas determinações. O foro competente para analisar ações de reparação de dano é aquele onde mora o autor do processo ou o local onde ocorreu o fato. Este entendimento foi reforçado pelo STJ. No caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a fábrica de sandálias Grindene, de Sobral, no Ceará, queria manter a ação ajuizada em Farroupilha, Santa Catarina. Na ação, a fábrica de sandálias pedia para que fosse proibida a imitação de desenho industrial de autoria própria por outra fábrica de sapatos em Juazeiro do Norte, no Ceará. A autora da ação afirmou que a outra empresa produzia calçados muito semelhantes aos produtos da Grindene. A relatora do processo na terceira turma do STJ, a ministra Nancy Andrigui, negou o pedido. Para a ministra, a possibilidade de escolha do foro para entrar com a ação na justiça tem o objetivo de facilitar o exercício do direito de obter a reparação pelos danos sofridos. E que, no caso, a ação não foi ajuizada nem no fórum onde está localizada a fábrica e nem no fórum em que ocorreu o fato alegado. A ministra, então, manteve a decisão das instâncias anteriores, que reconheceram a competência da justiça cearense para apreciar a ação. Todos os ministros acompanharam a relatora. O juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, negou o pedido de intervenção feito pela AUEI para que o Conselho de Administração da companhia se abstivesse de negociar sobre o plano de recuperação judicial. O magistrado destacou que o Conselho não tem qualquer ingerência sobre o plano de recuperação judicial da empresa, que é de competência exclusiva da presidência da AUEI. Em decisão anterior, o juiz Fernando Viana manteve decisão cautelar, determinando que os novos diretores nomeados pelo Conselho de Administração não interfiram no processo de elaboração do plano de recuperação judicial e nomeou Eurico Teles como o único responsável para conduzir as negociações com os credores. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A justiça deve julgar hoje o dissídio coletivo dos metroviários que estão em greve no Distrito Federal. O movimento já dura um mês. O repórter, aliás, Gabriel, se afreita uns detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Erika. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Esse julgamento está marcado para começar daqui a pouco, viu, Erika? A partir das duas horas da tarde. Nessa sessão, a Justiça vai analisar o pedido do sindicato, dos metroviários, do Distrito Federal, de aumento de pouco mais de 8% no salário dos servidores e também a contratação de 631 candidatos aprovados no concurso em 2014. Esse processo chegou até a Justiça do Trabalho porque não houve um acordo entre o sindicato dos metroviários e o metrô. E aí desencadeou em toda essa greve, essa paralisação que nós vimos, que já causou prejuízos aos passageiros e também já dura mais de um mês. A expectativa é que a Justiça, ao analisar esse caso e então tomar uma decisão, a expectativa é de que a circulação do metrô, então, volte ao normal. Erika, é com você. Obrigada, Gabriel. O juiz Marcel de Sabatista, da 14ª Vara Criminal do Rio, absolveu aos estudantes Caio Brasil Rocha e Juliana Esmeria Campos Viana do crime de furto qualificado. A denúncia havia sido feita pelo Ministério Público. Eles foram presos em flagrante em junho de 2013, acusados de saquearem uma loja de malas durante um protesto no centro do Rio de Janeiro. No entanto, foi comprovado posteriormente que a loja não comercializava as malas apreendidas com os jovens. Eles alegaram terem pego os objetos em uma caçamba de lixo para se protegerem do gás de pimenta e balas de borracha lançados pela polícia durante a manifestação. Ano que vem tem horário de verão e ele vai começar mais tarde. Após o pedido do TSE, o horário vai passar de outubro para novembro, depois das eleições. O presidente da República, Michel Temer, alterou o decreto para estabelecer que, a partir do próximo ano, o horário de verão tem início depois do segundo turno das eleições. A medida vai evitar a divulgação do resultado em hora diferente de uma região do país para outra. Em 2018, o horário de verão vai começar no primeiro domingo do mês de novembro e vai até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro de 2019. Para o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, a medida resolve um grande problema do período eleitoral. Ele lembrou de 2014, quando a Justiça Eleitoral decidiu atrasar a divulgação do resultado para aguardar o término da votação no Acre. E hoje pela manhã, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou as resoluções sobre as eleições de 2018. São as instruções que vão regular todo o processo eleitoral no próximo ano. Ao todo, dez instruções foram aprovadas pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. As resoluções tratam sobre o calendário das eleições do ano que vem, o calendário operacional do pleito, os lacres da urna eletrônica, pesquisas eleitorais, registro de candidaturas, representação e direito de resposta, assinatura digital e fiscalização do sistema eletrônico de votação, atos preparatórios, prestação de contas e propaganda eleitoral. Eu distribuí todas as instruções com antecedência e fiz aqui uma síntese de tudo o quanto foi discutido, debatido. Ao apresentar o voto ao plenário, o ministro Luiz Fux, relator das instruções, ressaltou a preocupação ao elaborar as instruções com o combate às chamadas fake news ou notícias falsas. Também nós abordamos a necessidade da justiça eleitoral coibir comportamentos deletérios, escanheiros e, portanto, ilegítimos de players que se valham da ambiência da internet e suas principais plataformas de acesso de conteúdo para violentar a legitimidade das eleições e a engenharia do pré-eleitoral. A legislação eleitoral determina que as resoluções devem ser aprovadas até o dia 5 de março do ano eleitoral. Por isso, questões que ainda estão sendo discutidas com os poderes executivo e legislativo, como voto impresso, vão ser analisadas em outro momento. A opção que nós adotamos, acho que é a única possível, é de fixar o número de urnas e estamos fazendo a licitação para as impressoras correspondentes. Cerca de 30 mil sessões, portanto, serão atendidos com o voto impresso. Isso será, portanto, um experimento. E durante os quatro dias do mutirão de biometria em São Paulo, os eleitores tiveram a oportunidade de realizar o cadastramento das digitais nos postos de atendimento e cartórios eleitorais de todo o Estado. Foram mais de 235 mil ou 235 mil atendimentos, 56 mil só na capital. A biometria é obrigatória em 84 municípios paulistas. Dos 32 milhões e 700 mil eleitores no Estado de São Paulo, cerca de 10 milhões e 600 mil já fizeram o cadastramento biométrico. A meta da Justiça Eleitoral é habilitar 100% de todo eleitorado até o ano de 2022. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No Dia Internacional do Imigrante, as recentes alterações na lei brasileira que rege o tema. A gente volta já já. Mundialmente, no dia 18 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional do Imigrante. Uma data ainda mais importante considerando as imigrações populacionais que ocorrem atualmente por todo o mundo e por diversos motivos. Para falar sobre a lei de imigração, está aqui no estúdio o Tarciso Dalmas, do Jardim, que é advogado especialista em Direito Internacional. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Recentemente, a lei de imigração no Brasil passou por algumas alterações. Quais são essas principais alterações? Houve, na realidade, uma mudança radical do ponto de vista legislativo, adequando a nossa legislação à Constituição Federal de 88 e aos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Antes, nós tínhamos padrões legislativos que sempre foram elaborados em períodos autoritários. Seja, por exemplo, na Primeira República, Floriano Peixoto, Eduardo da Fonseca, depois no Estado Novo, de Getúlio Vargas, depois, em 1969, 1980, ainda no período militar, que nutriam essas legislações de uma série de pontos negativos. O imigrante, ele não era visto, aliás, chamado de estrangeiro, não era visto como portador de direitos fundamentais, as legislações eram criminalizantes, havia facilitações, por exemplo, de expulsões, deportações, sem o devido processo legal, havia, igualmente, uma busca em determinado momento do imigrante ideal, que seriam aqueles de brancos, de ascendência europeia, portanto, um tom discriminatório, e marcado pelo tom das leis de segurança nacional. Essa legislação, ao contrário, não só traz um amplo rol de direitos aos imigrantes, como fornece uma ampla garantia do ponto de vista procedimental, ampla defesa, não é criminalizante, existe só um tipo penal nessa legislação, pertinente aos chamados coiotes, então, se quer o imigrante, que é o alvo dessa repressão penal, então, há uma profunda mudança da legislação em relação aos precedentes. A gente pode considerar que houve avanço, então, muitos avanços. Muitos avanços, muitos avanços, adequando a nossa legislação ao Estado Democrático de Direito, que é, atualmente, o Brasil. E, na realidade, a jurisprudência já vinha, e as práticas administrativas pós-1988, já vinham indicando esses caminhos. Então, ela é inovadora, mas, de certa maneira, segue uma tendência, não só de vínculo do Brasil com obrigações internacionais, mas, também, uma tendência que os próprios tribunais vinham aderindo. Afeta diretamente essas ondas migratórias? Porque a gente sabe que o Brasil, hoje, enfrenta uma migração vinda muito de fora e dos países de fronteira, principalmente no norte do país. Isso afeta essas populações, essa migração? Sim. A lei de migração, ela, igualmente, ela cuida desses fluxos. Por exemplo, o que ocorria com os fluxos, sobretudo dos haitianos e agora dos venezuelanos, eles vinham ao Brasil e, na realidade, para buscar uma proteção imediata, se utilizava, se lançava mão da lei de refúgio, na realidade. Mas não eram, tecnicamente, refugiados. O que a nova lei de imigração criou? Ela criou, tanto a possibilidade de um visto, quanto a de autorização de residência, por acolhido humanitário. Então, para esse fluxo de caráter coletivo, como foi o derivado, por exemplo, do terremoto no Haiti ou agora, diante à instabilidade política da Venezuela, que cria um fluxo coletivo, nós temos o visto e a autorização de residência por acolhida humanitária, o que permite, portanto, um tratamento não individualizado, mas coletivo, diante de uma situação específica que produz o fluxo migratório. Qual é a diferença para a pessoa que está em casa entender da pessoa que migra para o Brasil e do refugiado? O refugiado é um status jurídico consolidado no direito internacional, sobretudo houve uma ampla evolução do ponto de vista de tratados e depois de legislativa após a Segunda Guerra Mundial. A nossa lei de 1997 é muito evoluída nesse aspecto. Por que ela é evoluída? Porque ela, na realidade, ela assume o conceito clássico de refugiados, que é aquela pessoa individualmente perseguida por motivos raciais, por opinião política, por sua nacionalidade, enfim. Mas também ela é evoluída no sentido de aderir um conceito que vem da Declaração de Cartagena e também a instrumentos africanos que assumem esse conceito, que é o da pessoa que fuge de uma violação generalizada de direitos humanos. Então, ela é uma pessoa que deve ser protegida internacionalmente e, uma vez reconhecido esse status, o país deve aceitá-lo. É distinto de uma pessoa que vem ao Brasil em busca de uma melhor vida ou não é classificada dentro dessa perseguição clássica ou de uma fuga de uma violação generalizada de direitos humanos, como é o caso dos haitianos que, sobretudo, vieram porque houve um terremoto. Então, não existe, a não ser doutrinariamente, o conceito de refugiado ambiental. Por exemplo. Então, há diferenças marcantes entre o que é um refugiado e o que é um imigrante, em sentido geral. E há diferença também para a obtenção da cidadania brasileira nesses casos? A cidadania brasileira, existe a nova lei de imigração, ela tabulou quatro hipóteses de naturalização. Seria uma hipótese chamada de ordinária, outra de extraordinária, a outra especial e a outra provisória. Para cada uma, claro, tem lá os seus requisitos. e não diferencia o fato de ser ou não refugiado. O que há de interessante, aí eu gostaria de trazer à baila, é que houve um grande cuidado para o apátrida, que não havia esse cuidado no sentido de permitir, facilitar a naturalização do apátrida. O refugiado, ele cairia nas categorias gerais, das quatro categorias que eu mencionei de naturalização. Quais são os principais documentos para se obter à cidadania brasileira hoje em dia? Como é que esse assunto é tratado hoje na legislação? Então, a naturalização ordinária, bom, existe em termos de documentação, digamos, algumas diferenças entre uma ou outra dessas categorias de naturalização. mas nós temos, em geral, a necessidade de provar-se um nada consta, uma regularização do ponto de vista de residência e aí o período de tempo, o lapso temporal altera-se de uma para outra categoria. Para algumas categorias de naturalização também existe a proficiência em língua portuguesa dentro do medito possível, não é? Atendendo essas questões sociológicas, dificuldades de apreensão linguística. E, claro, nós temos, por exemplo, a categoria do provisório que é para a criança que chega até os 10 anos de idade. Antes, no Estatuto Estrangeiro era até os 5, já existia essa categoria que chega até os 10 anos de idade. E, claro, aí você, o nada consta penal deixa de existir, a proficiência de idioma também, mas se permite que essa criança tenha esse caráter provisório da sua nacionalidade que ela vai se aperfeiçoar depois dos 18 anos. Porque uma das provas para você, de fato, tornar definitiva a sua naturalização é a capacidade civil plena. E isso só adquirirá depois dos 18 anos. Em geral, são esses 3 ou 4 itens, né, de exigidos na naturalização. Eu estou para a gente encerrar rapidamente. essa pessoa que vem para o Brasil, ela pode trabalhar aqui? Tem carteira de trabalho? Pode trabalhar aqui. Evidentemente que existem categorias de documental de entrada. A nova lei de imigração ela eliminou o chamado visto permanente. Não existe mais o visto permanente. Então, o que nós temos? Nós temos um visto de visitante que esse é sem caráter de permanência, sem caráter migratório e não pode trabalhar. E existem os vistos temporários. Aí existe um amplo hall de vistos temporários que vai do estudante até o visto de trabalho passando por outros tipos que não necessariamente estão vinculados ao mundo do trabalho. Por exemplo, pode haver um visto para tratamento de saúde. Uma novidade. Mas existem vistos além do clássico visto de trabalho, o de férias de trabalho. Enfim, depende do tipo de visto concedido e da autorização concedida para vir ao Brasil. Está ótimo. E aqui termina essa. Obrigada pela participação. Eu conversei com Tarciso Dalmaso Jardim, que é advogado de direito internacional e conversou com a gente a respeito desses fluxos migratórios e das alterações na legislação da imigração no Brasil no último mês. Foi agora, em novembro. Obrigada, doutor. Pode vir. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Até lá. O TST reconheceu como acidente de trabalho a contaminação de uma técnica de enfermagem pelo vírus HIV. Ela furou o dedo enquanto fazia uma coleta de sangue. A relatora do caso na SUDE2, ministra Maria Helena Malman, afirmou em voto que a ação recisória interposta pela empresa de assistência médica após decisão da turma não pode ser entendida como um tipo de recurso e sim como um instrumento processual voltado à correção de vícios graves na formação da coisa julgada. A empresa havia alegado que a técnica de enfermagem sequer possuía o vírus da doença e que teria provas documentais da ausência do HIV na empregada. Ainda de acordo com a empresa, a trabalhadora pretendia enriquecer sem causa devido ao valor de R$ 600 mil de indenização por danos morais e materiais. A empresa ainda afirmou que o Código de Processo Civil de 1973, no artigo 485, possibilita que uma decisão transitada em julgado seja rescindida ou seja anulada quando o autor obtiver documento novo que mude o rumo do processo. A relatora na SDI 2 observou que um dos documentos apresentados pela empresa foi produzido em julho de 2015 e que a súmula 402 do TST, respeitando o novo Código de Processo Civil, afirma que para efeito de ação recisória, considera-se prova nova aquela já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão que se pretende anular, o que ocorreu na primeira turma em março de 2014. Um outro documento de 2012 não preenchia para a ministra Maria Helena Malman o requisito de sozinho motivar uma decisão diferente. O documento novo apresentado pela autora não é apto por si só assegurar a exclusão do dever de indenizar na reclamação trabalhista. O artigo 485 7 do CPC de 73 é claro nesse ponto. O documento novo deve ser capaz de por si só assegurar pronunciamento favorável ao autor da recisória. A relatora ainda explicou que a primeira turma do TST não levou em conta para a caracterização do nexo causal apenas um caso isolado, mas a própria atividade da enfermeira que possuía risco habitual. A decisão foi unânime. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje o representante da Escola Sem Partido. Foi esta associação que conseguiu na Justiça Federal a suspensão do item do edital do Enem que punia candidato que desrespeitasse os direitos humanos. O TRF atendendo um pedido da Escola Sem Partido da Associação Escola Sem Partido deu provimento agravo para suspender o item do edital. Contra essa decisão foram opostas duas medidas de suspensão de eliminar e às vésperas da prova a ministra Carmen Lúcia negou eliminar. A gente espera que a correção seja feita atendendo o que foi decidido pela presidente do Supremo Tribunal Federal ou na linha do que foi decidido por ela de que os participantes não possam ser prejudicados por manifestarem a sua opinião. Eu entendo que caso tenha algum participante que tenha sua nota reduzida em razão desse critério de correção eu acredito que surge para ele o direito de uma revisão ou de uma recontagem dos pontos. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Jornal da Justiça